A Câmara de Vereadores entregou moções de louvor a personalidades da área médica e do direito, entidades sociais e para um grupo musical, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade. A Associação Renal Vida, entidade filantrópica fundada há 15 anos, recebeu moção de louvor do vereador Iens Manta. Quero cumprimentar a todos aqueles que estão ali à frente, o doutor Humberto, também o doutor Roberto Benvenuti, bem como também a sua diretoria, que com certeza, juntamente com o Conselho Fiscal, com o seu Ercílius, bem como também com a doutora Denise, enfim, todos aqueles que lá trabalham, fazem com que nós não podíamos agora, em nenhum momento, ficar aqui só assistindo e reconhecer os 15 anos brilhantemente realizados pela grande família Renal Vida. Muita gratidão, porque nós também recebemos muito da comunidade. A comunidade de Blumenau reconhece realmente o nosso trabalho. Nós temos essa obrigação de estar do lado da população. Esse nosso trabalho é um trabalho feito a muitas mãos, não é um trabalho feito por uma pessoa só, nem só por médicos, mas uma grande equipe que trabalha junto, com o mesmo objetivo, que é melhorar a vida dessas pessoas, essas pessoas doentes que precisam, que têm uma doença tão grave como uma doença renal e que precisam de atenção. Já o professor universitário Roberto Diniz foi homenageado pelo vereador Ricardo Alba, pelos seus serviços prestados à comunidade acadêmica e sociedade blumenauense. O parlamentar Almir Vieira prestou homenagem ao médico Marcelo Lufiego, mais conhecido como Doutor Bonzinho, após ter entregue um bilhete para uma paciente de dois anos, desejando melhoras e assinando como Doutor Bonzinho. O caso ficou conhecido em todo o Brasil. Quando eu dei a receita para a mãe, ela ficou olhando assim, meio também quero. Então eu peguei um papel e como a gente não vai entregar um papel em branco, é que nem o mágico pegar a cartola e dizer agora não vou tirar nada. Então a gente tem que fazer a magia do ato comunicativo. Comunicativo, escrevi um bilhetinho e a mãe se comoveu, colocou na internet. Tenho a alegria de dizer que eu mesmo vi o artigo sair em mais de 15 países pelo mundo. No Brasil, em mais de 200 veículos de comunicação, nossa estimativa é que mais de 200 milhões de pessoas tenham visto a notícia. Um gesto simples, mas que repercutiu para o Brasil todo. E eu acho que é dessa forma que a gente tem que tratar as pessoas, com muito carinho, muito respeito. E foi o que ele fez, um singelo bilhetinho para aquela criança, alegrou a criança e alegrou a mãe. Uma coisa simples. E eu acho que isso está faltando hoje no nosso país, está faltando na nossa sociedade. O grupo musical Eu e Minha Banda foi homenageado pelo vereador Silvio Zimmermann, em reconhecimento aos 15 anos em favor do entretenimento da sociedade blumenauense. O grupo é considerado um dos grandes nomes do pop rock catarinense. A banda é uma família, somos irmãos, primos. Se homenageados na nossa cidade natal, é maravilhoso. E no ano que a gente completa 15 anos de existência, então 15 anos subindo aos palcos da cidade, da região, para trazer música, para trazer alegria, para a gente é maravilhoso. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a AMA, recebeu moção de louvor do vereador Alexandre Matias. A AMA oferece tratamento especializado e apoio à inclusão escolar e social dos autistas. A presidente agradeceu a homenagem e destacou que ainda é uma entidade pequena, mas que todos estão em busca de atender mais e mais pessoas. Somos uma entidade nova, pouco conhecida, né? E a gente está fazendo todo um trabalho de acolhimento dos pais que acabam de receber um diagnóstico. Estamos agora começando também a oferecer tratamento do fonaudiólogo e de terapia ocupacional, que já era um projeto antigo da gente, um sonho muito antigo. Mas é aquela coisa, né? Os primeiros anos é ajeitando a burocracia, descobrindo como fazer. Somos todos pais e pessoas envolvidas na causa. Não temos muita experiência, então a gente vai derrapando, vai indo, né? Mas agora sim, a gente está fazendo um trabalho bem bacana. É muito importante a gente chamar a atenção para os portadores de autismo aqui na cidade de Blumenau. Por isso, fiz questão de homenagear a AMA pela passagem dos seus cinco anos, para que a gente possa, mais uma vez, chamar a atenção para esse assunto. Eu tive a satisfação e a honra de poder fazer uma lei aqui no município de Blumenau, dando prioridade para os portadores de autismo nas agências bancárias, nas filas do supermercado e também no atendimento no setor público, da qual me enche de orgulho. E essa homenagem também é uma possibilidade a mais de a gente dar visibilidade para os autistas aqui na cidade de Blumenau.